Licença. Tenho vontade de sentar, fica aí, interamente à vontade, em que posso ser útil. Muito obrigado. O fato é o seguinte, deputado, eu dirijo o orfanato Paz e Amor e vim aqui pedir uma contribuição sua. Ah, você ainda bem que você me procurou, você me deu uma coisa, juntou a porta aberta com a chegada do disco dígito, adoro colaborar com essas coisas. Dona Filomena, senhora traga aí, prepare a minha contribuição para o orfanato, o meu nome do lado. Paz e amor. Paz e amor, é um orfanato só, mas paz e amor. Prepare e traga aqui, viu? As finanças vão mal, deputado, e eu preciso, eu quero promover um grande almoço. Eu gosto de tudo grande, um grande almoço, um grande amor, uma grande negociada, uma grande mamata de fur na mão, pra cima, de nantes pra baixo. Sim, deputado, e de duas maneiras, o senhor pode me ajudar. Eu quero promover o almoço com anúncios na televisão e... Isso é importante, o anúncio na televisão, pra todo mundo saber que existe um almoço, o senhor passe no departamento comercial, veja lá o preço da tabela direitinho e pronto. Mas, deputado, eu queria de graça. De graça, padre, num momento de graça, nem missa em ação de graça. Eu prefiro até dar um cheque, o senhor deve fazer esse cheque com a maior satisfação. É uma coisa que me agrada demais, viu? Muito bem, eu aceito o cheque. Então, tá aqui o cheque, velhíssimo. É uma satisfação. Muito bem, que Deus o abençoe por esta caridade. É isso, pai. Deputado, o senhor não assinou o cheque. Eu quero ficar anúnico, vai ficar anúnico. Eu não faço uma coisa dessa, eu faço mal pra cima, meu amor católico. Deputado, dona Flormena acaba de chegar com a contribuição que vossa excelência pediu. Eu vou entrar, eu vou entrar, pronto, pronto, pronto. Pronto, tá aí, padre? Já contribuiu dinheiro com publicidade, agora toque ao resto. Dá o senhor seis estrelas pro seu show de miséria, tá aí? Mas, deputado, eu já tenho crianças demais. O que eu preciso é de uma nova sede, porque o nosso afanato funciona ao lado de uma fábrica de explosivos. Eita, se é que é bom, o que eu quero é que o pobre se exploda, reverendo. Que se exploda. No ar, a notícia QCV. Primeira bomba brasileira explode no Brasil. Rips de Angra deliram com o surgimento do gigantesco congomelo. Não perca, dentro de alguns minutos, neste canal. Hoje, no nosso cursinho, vamos falar de flora e fauna. A flora é a ciência que estuda as plantas, como grama, árvore, planta de vaso também. Já a fauna estuda os animais. Os animais é tudo que é bicho que tem na terra. Estou indo bem, pai, pai. Bem, eu pensei que era o Eliakia Araújo. Os animais se dividem em os animais que mamam e os animais que não mamam. É, tem só uns animais que têm leite, mas não mamam, que é o mamão. Ele ainda não consegue distinguir bem animal de fruta. Tanto que ontem me fez uma salada com dois periquitos e um papagaio. Tem também os animais que estão magoados. Quais são esses? São aqueles que têm os estômagos. Como aqueles que têm papo, são os animais papológicos. Às vezes eu duvido da capacidade dele. Ontem estava com dor de cabeça e ele me disse que tinha um remédio, que era um tiro. Quando ouvi o estampido e o revólver da mãozinha dele, esqueci a dor de cabeça. É, os animais que têm papos são os canários, os periquitos e o camelô. Ele confunde camelô com camelo. Tem um pequeno problema com o circunflexo. Por isso lá em casa eu evito doce de cor. Tudo que vai para o estômago dos animais, os animais trituram e viram outras coisas. Só uma coisa que os animais não conseguem digerir, que é os filhos da mãe. Ah, se a próxima eleição também for indireta, não sei não. Um tipo de filho da mãe dos animais é o ovo. Às vezes o ovo vira pinto, cresce, vira galo e fica famoso. Nós temos dois tipos de galo, que é o galinho de terreiro e o galinho de quentino. Esse se refere ao irmão do Edu. É, tem outro tipo de galo que não nasce do ovo, que é esse galo que eu tenho aqui na terra. Embora tenha sido feito correndo atrás de uma galinha. E agora nós vamos ao final do nosso Cursinho Relâmpago. Tensão! Qual que é o bicho que nasce no Brasil, vive no Brasil, mas não anda no Brasil? Cursinho Relâmpago! Difícil, Cascadinha. Qual que é o bicho que nasce no Brasil, vive no Brasil, mas não anda no Brasil? É o sapo! É o sapo. O sapo, mas o papai está cansado de ver sapos no Brasil. Mas não vê andando, só vê pulando. Que sapo não anda, só pula. E o garu? E o garu? E o garu? E o garu? É outono. Deixa cair na TV, que você vê. Como nunca ninguém beijou a senhora antes. Então beija. Uma beija com força que eu quero morrer nos teus braços. Opa! Que que é, minha filha? Traz uma vontade, é? Ah, eu não sei o que está acontecendo comigo, não. Eu hoje estou toda sem motivação. Se o seu problema é falta de motivação, pode dispor que eu estou botando pelo ladrão. O que que é isso? Você vai tratando assim, sem pedir licença, nem nada? Pedir licença pra quem? Pra mim, pô. Eu sou o diretor do filme. Então vai, vai dirigir os teus camisas de baga, rapaz. Eu não sou do teu eletro, não, tá legal? E aqui, tirando a moça que dá um certo pé, o resto não serve pra esvaziar a ceixa de lixo da minha sala, tá legal? Que é você pra eu botar essa banca toda, hein? Não, rapaz, eu sou o Bozó. Tá legal? Eu trabalho na Globo, cara. Onde nunca trabalharás, porque não tens o pique exigido. Escuta, Bozó, você gostou da cena que eu fiz? Foi interessante. Podemos depois fazer uma outra ainda mais caprichada. Não vem iludindo meus artistas, não, hein? Faz, dá o palpite, tá legal? Eu posso te complicar. Tá sabendo? Eu tô em alta no Planalto. Atenção, pessoal. O Bozó aqui quer bater um papo com a Atuncilha sozinho. Vamos embora, vamos esvaziar o estúdio. Vamos embora. Vamos embora, garoto. Valeu, hein, Bozó. Até logo, hein? Bozó, você já assistiu algum filme meu? Não, mas o que eu não vi na tela. Quem sabe você não prefere me mostrar pessoalmente. Quantos filmes você fez? Ah, uns 15. Mas nenhum que prestasse. E mesmo que tivesse prestado, não seria nada diante do filme que eu posso produzir pra você. Com financiamento garantido e propaganda diária gratuita num horário nobre global. Ai, se é sonho, não me belisca. Eu só tenho medo. Qual? Será que eu vou ter fôlego pra encarar? Pois, e por que não? Os ensaios... Quando é que começam os ensaios? Daqui a cinco minutos, lá em casa, na Praia do Júnior. Ué, mas a história ainda nem tá pronta. É melhor, porque assim a gente vai fazendo a história, a proporção que as circunstâncias forem acontecendo. Dependendo das circunstâncias. É um método de criação novo. Eu que bolei. Chama-se Pós Feito por Mim. Pós Feito por Mim. Pós Feito por Mim. E mataram o meu galo. Pô, Pé, que desfeitinho. E vem, Pé, que mandou tu nascer com essa cara de palavrão e esse corpo de ofensa moral? A pós Feito por Mim. Falou que ia arrumar uma brecha lá na Globo. Olha, eu posso ser até moleca de recado. Não dá. Você só serviria pra levar e trazer mais notícias. Olha, eu vou ter esse cu de mim porque eu sou versátil. Você se lembra, pós Feito por Mim? Hum, que o gigante malvado queria me comer e você não deixou? Não, não deixei não. Ele desistiu. Você acha? Ó, Malvina, é o seguinte. Desista porque pra ser global você não tem a agilidade necessária. Você teria que sapatear como um ajude garla ou um agir de rodas. Mas eu sapatei, eu tenho agilidade, eu sou versátil, quer ver? Pó, pá, pá. Pó, lá. Não, Malvina, é ridículo. E o assoalho não tá te ajudando. O chão tá contra. Você acha? Acho, acho. Então pensa noutra coisa, não dá pé. Já que a Globo me ignora, que tal que se você tivesse conhecimento da minha paixão por você, please? Não, não, Malvina, não insista. Eu não sirvo pra você. Um dia, num cassino de Las Vegas, has de quebrar a banca do destino e vencer na roleira do amor. Conquistando o coração de um francinato, ou quem sabe, coisa melhor. É mesmo, Bozó? E ela, ela acredita. Vamos, Bozó? Vamos, pra quem tá parado. Cláudio Mirowski critica artes clássicas. Hoje vamos comentar a exposição Arte Viva, de Lidinha Campbell. Lidinha retorna às artes plásticas após uma longa temporada no Juqueri. Lidinha abandona o clássico nessa sua nova fase, literalmente chocando a plateia. Logo no início da noite, um escândalo, quando Madame Jandira Madureira atirou fora uma casca de banana. A casca de banana era uma cerâmica caríssima da autora. A arte de Lidinha está tão viva que um dos presentes foi alisar a escultura do cão e ficou sem o dedo. Numa palavra, cuidado. Esse problema, Nazareno, eu confesso que não sei como resolver. Olha, não é admissível que no nosso elenco não exista ninguém com as características pra fazer o papel de irmã Tereza. O jeito vai ser mesmo suspender esse caso real. Irmã Tereza? É, a Madre Tereza de Calcutá. Tem que ser uma pessoa realmente boa, que transpire ternura. Boa mesmo. Eu vou quebrar esse teu galho. Amaral, esse teu galho está quebrado. Vou quebrar, pode ver. Manda entrar a Luciana. Será que você tem alguma sugestão para o papel? Sugestão? Não soube de sugestão. Eu resolvo. Eu vou no talo. É, olha a Madrezinha aí. Dá, dá, sai, cara. Mais boa do que isso, só mandando fazer. É, não, né, gatinho? Eu não sei do que se trata. Mas como eu sei, deixa que eu trato de tudo. Nazareno, eu disse boa no outro sentido. Mas o meu sentido só está nessa jogada, Mariana. É, não, né, gatinho? É, é, gatinho. É? É, ou melhor, não é. Não é. Seria. Seria. Quase era pra ser. Foi pra ser, mas não... Nazareno, a irmã Tereza não tem nada a ver com estética. Ô, Maral, tu muda a jogada da madre e bota a gatinha. Que história é essa de proibir a minha entrada na sua sala, é? Ela proibiu? É que eu falei pra não deixar entrar pessoas estranhas. Ela te estranhou, teu filho, deve ter que estranhar. Nazareno! Oh, meu Deus! Eu acabo de ter uma ideia. De jirico, de jirico. Essa tua ideia é de jirico. Não, não, não tem ideia, não tem ideia nenhuma. Quando o caminhão do lixo passar, me avisa. Nazareno! Ou vais querer voltar pra casa perto? Nazareno! Nazareno, ela serve pro papel. O único papel pro qual ela serve é fazer papel daquele papel. Pensa bem, Nazareno, pensa bem. A nela é uma expressão de melancolia. Uma aura de bondade em torno dela. Eu diria que ela é carismática. O que é carismática? É uma bolacha no meio dessa cara. Eu quero fazer o papel que o doutor disse aí que tem pra mim. É na história da madre Teresa de Calcutá. Eu quero entrar nessa peça. Tu quer entrar? Então tu vai entrar. Você deixa? Esplêndido. Eu vou providenciar. Eu vou ser a madre Teresa de Calcutá? Não, a madre Teresa vai ser ela. Nazareno! Nazareno! Dá com o que? Não é nada com você. Comenta-se nos bastidores que o Jesse Valadão agora, além de ator, é também padeiro. O rapaz que foi gravar um especial aproveitou o intervalo do mesmo e levou a atriz que contracenava com ele para trás de um cenário onde foi pego com a mão na massa. Na próxima semana, falarei sobre o regime do galã Edson Cellulare, que de tão descuidado de sua forma física, está sendo chamado pelos colegas de Edinho Celulite e durma com a benção do divino. Caninha peruana, only for your turkey. For your turkey, entendeu? Caninha peruana, apenas para o seu peru. Only for your turkey, apenas para o seu peru. Você acha que pega? Se eu estraçar, se eu estraçar a perna, feito vício, pega os céus, por barco. Como vai ter dúvidas? Se existe uma ração especial para o crescimento do pinto, por que não uma caninha só para o falecimento do peru? Será que o grande público vai entender? E o lançamento, a imagem? Estou ruborado. Está arredondado, está engavetado. Vai ser feito pela minha contratada e insolúvel, Beto Biscoito. Quer sacar o charme? Prepare-se para ver o charme. Biscoito! Biscoito! Eu estou me sentindo tão ridículo lá dentro dessa roupa. Biscoito! Nada de ridículo, Biscoito! Trabalho! Business, business, business! Mas eu estou me sentindo assim, muito sem jeito. E quando você foi jeitosa, Biscoito? Prepare-se para mostrar para o doutor aqui o gímel que eu fiz para vender a peruana. Chiquita peruana é muito exigente, só bebe peruana para morrer contente. Não toma cachaça, bebida netonha, não toma conhaque, não toma vergonha. Só que a peruana não come de mal, está morrendo dizendo um feliz Natal. Ai, ai! Feliz Natal! Estraçado, estraçado, estraçado. Se esse jingle pudesse ser cantado pela Dolores, bela dona, a peruana teria um sucesso garantido. Olha só que mulher. Céus! Por baco, por baco. É a cara da Xuxa com as pernas da Elba e a grana da Biscoito. Eu bebo isso. Eu bebo isso, mas por que não, Dolores? Porque a minha verba só vai até 20 milhões. E a Dolores, para dar uma de perua, quer 30. Eu entero. Eu entero. É da minha comissão. Eu entero. Sendo assim, eu vou telefonar. Só diz que... Você é tão profissional, Xuxu. Tem que ser, meus coitos, business, business. Não sei. Alô? Alô? Tavares Melo. Tavares Melo da Cunha. Dolores Meladona? É ela mesma. Dolores... Pode ver que os trintinha estão aqui fazendo aonde perua, certo? Até que enfim. Mas quem está falando aí? É o peru. Nós ficamos pressas. Aí da porta, eu disse para ela que é Hilária Vigova. E eu sou a senhora mãe dela. Mas senhora, eu tenho ordem para não deixar ninguém entrar. A doutora Maria de Fátima está muito ocupada. Mas que doutora, o que menino? A doutora, eu queria aquela Alfonso. Que sempre diz, eu gosto que a gente não me faça as costas. Eu queria aquela Alfonso, doutora, que estudasse em Coimbra. Queria vê-la subir nas escadarias de Coimbra com aquela capa preta. Mas tu vês, o que deu? Não dá gosto, se é Luciano, criar uma filha. Mas na hora de fazer, é barato e gostoso. Ah, se é Luciano. Claro. Mãe, quantas vezes que eu já te disse que não é para vir aqui. Mãe, eu estou trabalhando, mãe. Sim, 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 você está a trabalhar, está a trabalhar, isso tudo isso. Mas vim cá para cumprir. E não, acho que esteja a trabalhar, deixa de ver a tua mão. Que unhas estão compridas, parecem garras, tu és um ave de rapina. Como é que podes bater a máquina com estas mãos? Mãe, a máquina é elétrica e basta tocar de elétrica. Não, não sei, não, não sei não. Ainda bem que trouxe cá um galo de Barcelos que o Roberto Leão mandou para ti de presente. Isto é muita sorte. É muita sorte. E só precisas, porque na televisão só tem, como diz o Luciano, que é um bem vivido e experiente. O que é que tem na televisão? O que é que vai pensar o Luciano? O que é que vai pensar o Luciano? O que é que vai pensar o Luciano? Só um instantinho, mãe, um assuntinho só. Até parece que ela estiver livre da tua mãe, mãe. Imagina, mãe, o que é isso? O galo, mãe, toma o galo. Aqui, toma. Apenas, eu abro a porta. Tá legal, tá. Esta não esteja, não está com certeza, não esteja feito. Larga, larga este galo, que eu quero a mentira. Dona Maria de Fácil, por favor, eu queria mostrar o balancete do mês de março. Por favor. O que foi isso? Parece um... Bebe-se um galo, né? Mas a essa hora... Ai, mãe, não estava um perigo, mãe. Mas eu estava, portanto, que o galo até que andou. Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá. Não me pegas, não me pegas, não me pegas. Hilária. Olha, achei, Zé Maria. Achou, Maria José. Novinho, como não tinha. Tecido bom. Isso é que é. Isso sim, é que é tecido. Mas não entendo a mania, o capricho da Lalo. Por quê? Casar com o vestido de noiva da bisavó. O que é que tem? Tá novo ainda? Tal qual mamãe costurou. E a Lalo vai ficar linda. Pode ser. Mas não tão linda. Como esta noiva ficou. Zé Maria, que tolice. Que bobagem, Zé Maria. Não é não, Maria José. Eu juro e juro com fé. Olha, se tu te vestisse... ...tão como naquele dia... ...de 14 de novembro... ...novembro de 16... ...com o sorriso que eu me lembro. Zé Maria, Zé Maria... ...que é que você faria? Eu casaria outra vez. Um tremendo e 15 mil opções... ...para todas as idades e mentalidades... ...e para você que não quer saber de nada... ...que não quer se divertir. Temos também algumas indicações... ...para você que não quer sair de casa... ...e acha que tem dívidas a pagar com o sofrimento... ...recomendamos o livro de Joelhos Sangrando. É um livro premiadíssimo do húngaro Zival Vaznivit. É um livro para quem gosta de sofrer. Vamos ver o que é que a boneca achou do livro. Hein, boneca? A boneca adorou. Eita, boneca culta! A boneca! Se inscreva no canal. 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 Ela acaba de voltar de uma turnê que incluiu a Cortina de Ferro, a Coreia do Norte, o Vietnã, o Camboche, mas foi em Cuba, em Cuba, que ela teve uma consagração estrondosa. Estamos hoje aqui com o Berenice de Todos os Santos, atriz conhecidíssima das nossas telenovelas, que anda fazendo o maior sucesso do mundo comunista. Me diz uma coisa, Berenice, como foi que se tornou uma atriz assim internacional, através do grande sucesso da novela Nega Doida? É, realmente, Nede, realmente, Nede, realmente, a Nega Doida foi um presentão pra mim, juro. Olha, eu não esperava um papel assim, de repente, tão rico, você tá me entendendo, Nede, um papel tão complexo, sabe? Pra mim, aquilo foi realmente um presentão. É verdade que nas Filipinas, as crianças estão sendo batizadas por o nome da sua personagem? É, claro que é verdade, olha só, eu recebi isso aqui ontem, olha que amor. Essa aqui é a Nega Doida Java, não é? E essa aqui, olha essa Nega Doida que é amor, nasceu na Groenlândia. Puxa, como Berenice influencia o mundo, não é mesmo? Ah, influencia. Você calcula que em Cuba, Nede, eu desfilei, né, de carro aberto, assim, com o Fidel. Que amor de pessoa, Nede, o Fidel, você tem que conhecer o Fidel. Não, eu tô assim com ele, tem que pedir o Chico pra te levar. Você vai amar o Fidel, amar a sua cara, o Fidel, uma delícia. Inclusive, olha que ele me deu, a coisa mais gentil que é um. Não, muito obrigada, eu sou o Fulho e o Fidel. Mas, sim, o charuto do Fidel. Mas, Berenice, me diz uma coisa, Berenice. Fala, amor. É verdade que muita gente enlouqueceu assistindo a Nega Doida? Olha, eu acho que é verdade, sim, em termos é verdade, porque a novela teve muito pique. Neide, a novela teve muito pique, foi uma coisa muito forte, exigiu demais de mim, sabe? Eu me dei, realmente, toda. E eu mesma tava quase ficando doida no meio das gravações. Parece que continua, não é mesmo? Toma as suas três neguinhas doidas. E diz, é verdade que na Albânia, a Nega Doida quase foi proibida por causa do consumo capitalista apresentado na novela? Nem me fala isso, me magoa muito, isso é mentira. Isso é mentira, isso é calúnia, não é nada disso, viu, gente? Não é nada disso. A Albânia mudou graças a mim. Eu acho, sinceramente, sem falsa modéstia, que a Albânia deve isso, as suas mudanças a mim. Graças a mim, hoje em dia, na Albânia, tem tênis, né? Tem jeans, tem chiclete de bola, tem alta costura, refrigerante, até nylon, eles tão fabricando, olha que delícia. Mas, Bire, eu não estou entendendo. Você não era contra tudo isso? É, né? Eu era. Quer dizer, eu sou. Eu sou contra, mas eu não sei o que será, Neide, que me dá. Não sei o que será, que será, que dá dentro da gente que não devia, que desacata a gente, que é rebelia, que é feio e tomado a feio. O que será de você, Bire, minha soberania? Boa tarde. Ludibriado pela esposa, sapateiro entrou de sola. Depois de confessar, a beata matou o padre. Ele sabia demais. Inspirado nas inundações do Rio de Janeiro, Brizola parte para a indústria naval. Está entrando no ar o telejornal QCV. Fontes bem informadas garantem que Fidel Castro está em órbita cada vez mais distante da União Soviética. Ele assim demonstra não querer vodka. Prefere Cuba Libre. E de qualquer lugar do mundo, nosso correspondente, Túlio Boca Negra. Elizabeth Taylor volta a ser internada na clínica Bedford, aqui em Los Angeles, após o fracasso do seu livro intitulado Dieta dos Líquidos. Esta dieta, como se sabe, consiste apenas em maciças doses diárias de whisky, vodka, rum, tequila e até pinga. Ao dar entrada na clínica, a famosa atriz declarou, após os 50, o melhor amigo de uma garota não é um diamante, mas sim uma garrafa, cheia. Os cirurgiões plásticos da China recuperaram acidentados do nariz, utilizando orelha de porco. Apesar de lavarem muito bem as orelhas, as pessoas de nariz enxertado adquirem cacuete de a todo momento olhar para a sala dos sapatos para ver se pisaram. E de Nova Iorque, Paulo Brasileiro. Harry Luck, estudante de 18 anos, aceitou carona de duas moças num jipe e pensando em ir buscar lã, saiu tosqueado. Foi despido numa estrada deserta e currado pelas duas, tendo ainda queimado com cigarro seus documentos. A grande preocupação de Harry Luck é de que se seus documentos não puderem ser recuperados, para eles será o fim. Nem a tecnologia científica americana tem possibilidades de conseguir uma segunda via. O ministro Tornelis continuará negociando nossa dívida externa para a alegria do povo brasileiro, que deseja ardentemente que os americanos sofram com o ministro, uma vez que o nosso desejo é causar dor neles. Protesto contra a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança. O protesto é encabeçado pelos james. Nas faixas exibidas, lê-se, porque não um simples pino. Boa noite. Nesta quarta em notícia, QCV, tudo sobre o tráfego de coca que vem da Colômbia. Você verá o cemitério dos traficantes de cocaína, onde se lê no portão principal. Lembre-te que as pó e ao pó tornarás. Verá também o contrabando de pó passar embaixo do nariz do pessoal do FBI sem ser detectado. E o drama do mula que foi preso com 15 quilos e pegou 30 anos de cadeira. O que é que o senhor pretende fazer nos próximos 30 anos? Não sair de casa. O Austin castra diretamente da usina nuclear de Andra no Facebook para saber se existe algum perigo de termos aqui na nossa terra um day after. Vamos entrevistar aqui um tecnocrata dessa usina. Onde estão os outros três? Que outros três? Cavaleiros do apocalipse, inimigos da humanidade, como esse antes do átomo. Não adianta tentar deter a imprensa livre. Se quiser me amordaçar, será pior. Eu não estou tentando nada. Ah, o que é aquilo ali? Não é um parafuso? Cisar parafusado. De onde ele caiu? Atenção, população de Andra, Paraty, Iliabela e Bicui. Fugem depressa enquanto é tempo. O senhor é exagerado mesmo, hein? Foi o que disseram para as vítimas de Hiroshima e Nagasaki. Que porta é aquela? Não. Ali o senhor não pode entrar. Por quê? Ah, é alguma passagem secreta para um curão suspeito onde deve estar fabricando uma bomba? Bomba? Para jogar onde, meu senhor? No povo onde mais poderia ser. Que trepidação é essa? É o fim do mundo. Não, essas são as turbinas de um reator que foi ligado. O reator está vazando. Não, não está vazando, não. Claro que não está vazando. Ele foi examinado ontem. O reator não vaza. Vaza? Não vaza. Vaza. Se vaza no primeiro mundo, porque não vai vazar aqui no meio dessa mediocridade. Sabe de uma coisa? População de Angla dos Reis. Ibicui, Iliabela. Para ti, não tem perigo. Essa usina é de Araque. Nada funciona. Nem aqui. Nem aqui. Nem aqui. Por que você destruiu a Riviera Brasileira? Por quê? Por que, seu paspalhão? Até a ilha do doutor Pitangui foi pelos ares. Não sobrou pedra sobre pedra na jipoia. Nem a casa do Mussum. Mas o bolsão da miséria continua de pé. É? E o que você ganhou com isso? O que é? Para que ganhe sem tromba? Está aí tudo arrebentado. Não basta denunciar a injustiça. É preciso dar a vida para combatê-la. O povo unido jamais será vencido. Não gosto, Tom Castro. O repórter que você via. É outono. Deixa cair na TV que você vê. E ainda falta tanto para o verão chegar, hein, profeta? Que pena, né? Eu não vejo por que sentir pena. O verão é lindo, mas as outras estações também o são. Todas elas são partes de um mesmo processo. É como um rio. Ele deve ser considerado como um todo. As corredeiras, cascatas, as calmarias são passos de um todo. Amar apenas ao verão limita a criatura. A natureza é linda assim como é. Devemos ter um modo de amar a cada estação e de compreendê-la. As folhas caem no verão deslutando a natureza para que a neve avista de branco logo depois. E em seguida, o renascimento na primavera. Tudo é lindo no reino de Deus. Feio pode ser o modo como encaramos. Siga o fluxo natural do Criador e compreenderá muito mais sobre a sua natureza interior. O homem é o reflexo disso. No ar. O homem é o reflexo de Deus. Respeie o Criador e dentro de você será sempre primavera. Boa noite. E aproveite a vida. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.